Eu tô sem jeito, mas preciso tocar nesse assunto Já faz um tempo que estamos juntos Amor, eu não quero mais Meu amor, deixa eu cuidar de você Quero perder minhas meias na sua gaveta Te ver com a camiseta, autografada que eu vejo alíno Acorda bem antes de você Vem morar comigo, amor Ser gostoso, ser gostoso, gostoso, gostoso Gostoso é você de quatro na minha cama Gritando bota, pedindo soca Botando tudo na tua xoxota Rebole e joga, rebole e joga Na minha piroca, na minha piroca Gostoso é você de quatro na minha cama Gritando bota, pedindo soca Botando tudo na tua xoxota Rebole e joga, rebole e joga Na minha piroca, na minha piroca